E tem um visitante, Lúcio, que está filmando aqui, que é o Adriano. O Adriano é do centro de referência lá de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Ele atua em uma área muito... Tranquila. Light, né? Light, tranquila. Mas tem uma relação muito grande nessa construção de uma rede nacional do centro de referência. Ele está com o Atualpa nesses últimos dias na região. Foi realizado um encontro em Petrópolis há quatro dias atrás com centro de referência de Juiz de Fora ou de Petrópolis Nova Iguaçu para compartilhar as ações e ajudarem nesse processo. Me lembrei de antigas, estranhas canções... E aí